Sexta-feira, noite de culto nesta igreja da Vila União. A reunião religiosa já tinha começado quando um carro invadiu o templo religioso. O buraco quase chega a dois metros de altura. Vou pedir para a nossa cinegrafista Nayara, Bruna, mostrar. Ficou bastante amassado esse portal aqui. A porta, olha só a abertura que se formou na porta. A porta nem fecha mais. Tudo aconteceu quando um carro, ocupado por uma motorista de 47 anos, veio desgovernado por essa rua aqui, atropelou um jovem que estava aqui nessa calçada e veio com tudo para cima dessa igreja. No total, cinco pessoas ficaram feridas. A motorista do carro, uma passageira do veículo, duas pessoas que estavam aqui na calçada no momento do acidente e uma jovem que estava na igreja. Diante de toda essa situação, nós imediatamente realizamos os procedimentos de primeiros socorros, contamos com o apoio da equipe do SAMU e realizamos o transporte dessas vítimas. Segundo os vizinhos, muitos veículos passam em alta velocidade no local. Eles contam que já aconteceram pelo menos quatro acidentes de trânsito neste trecho, só nesse ano. O fluxo de veículo aqui é muito grande, muitos acidentes já têm acontecido aqui devido ao fluxo de veículo que se passa. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil para saber quais foram as causas do acidente.